Canal A Busca Meditações Diárias Quando Jesus Nasceu 3 de Janeiro E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntavam Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus 2, versos 1 e 2 O rei da glória rebaixou-se para assumir a forma humana, e os anjos que haviam testemunhado o seu resplendor nas cortes celestiais Ao ser adorado por todas as hostes do céu, ficaram desapontados por encontrar seu divino comandante numa posição de tão grande humilhação Os judeus, por suas obras iníquas, tanto se haviam separado de Deus, que os anjos não podiam transmitir-lhes a notícia do advento do infante redentor Deus escolheu os magos do Oriente para fazerem sua vontade Esses magos viram o céu iluminado com a luz que envolvia o exército celestial que anunciou o advento de Cristo aos humildes pastores E depois que os anjos regressaram ao céu, apareceu uma brilhante estrela que se deteve no firmamento Essa luz era um grupo distante de anjos, chamejantes com a aparência de uma estrela luminosa O aparecimento excepcional da grande e brilhante estrela que eles nunca antes tinham visto Suspensa como um sinal no céu, atraiu-lhes a sua atenção Eles não tiveram o privilégio de ouvir a proclamação dos anjos aos pastores Mas o Espírito de Deus impeliu-os a saírem em busca desse visitante celestial a um mundo caído Os magos tomaram o rumo que a estrela parecia indicar-lhes E quando se aproximaram da cidade de Jerusalém, a estrela cobriu-se de trevas e deixou de guiá-los Os magos ficam surpresos pelo fato de não verem extraordinário interesse pelo assunto da vinda do Messias Eles não deixam Jerusalém tão confiantes e esperançosos como quando ali chegaram Admiram-se de que os judeus não estejam interessados e jubilosos pela perspectiva dessa grandiosa ocorrência do advento de Cristo As igrejas de nosso tempo estão procurando o engrandecimento mundano E acham-se tão pouco dispostas a discernir a luz das profecias e aceitar as evidências de seu cumprimento As quais revelam que Cristo virá em breve Como sucedeu com os judeus no tocante a seu primeiro aparecimento Eles aguardavam o reinado temporal e triunfante do Messias em Jerusalém Cristãos professos de nosso tempo estão esperando a prosperidade temporal da igreja Na conversão do mundo e na posse do milênio temporal Quanto engano! O que é 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 o que Obrigado.